Uma coisa é a responsabilidade da empresa, não vou entrar nesse mérito. A outra é a responsabilidade de você fazer por você aquilo que só você pode fazer por você, que é o autocuidado. Que são as coisas, Mário, que a gente abre mão quando a agenda tá muito grande. As coisas mais essenciais, tá? Anota aí os cinco faxineiros da saúde mental. Muito difícil, hein? Anota, Mário. Eu anoto tudo aqui, ó. Primeira coisa que você abre mão quando você tá com a agenda muito cheia. Quando você tá vivendo num ritmo, então, muito mais acelerado. Posso chutar? Vamos fazer uma coisa aqui, gente? Vai, vamos lá. O que que você acha? Beber água. A gente esquece, não beber água, desidrato, fico seco. É verdade ou não? Faz parte de um deles, mas não. A primeira coisa. Quer chutar? Que você abre mão por conta de uma agenda muito cheia. É, os seus hobbies. O que que é? Quase. Lazer. Lazer. É, os seus hobbies, né? Primeira coisa é o sono. Suas horas de sono são completamente comprometidas por conta de uma agenda. Pessoal abaixo, né? Segunda coisa, higiene. Você toma banhos mais rápido, você escova menos o dente por dia. E meninas, querem saber se vocês estão perto de um burnout? Quando você pula a lavada do cabelo. Você tá tão sem energia que você não lava o cabelo. Então, repare se tem alguém do seu lado que tá trabalhando sempre de rabo de cavalo. Se você pegasse as minhas gravações na TV, eu usava rabo de cavalo dia assim, dia não. Bom, só sei isso depois de ter vivido, depois de ter conversado com tantas pessoas. Então, primeira coisa que você abre mão, sono, higiene, alimentação. Você come cada vez mais rápido na frente do que você tá trabalhando. Você tá desembalando mais e descascando menos. Você tá comendo muito mal. Quarta coisa, atividade física. Quinta, lazer. Sono, depois eu descanso. Higiene, imagina, que bobagem que essa moça tá falando. Eu tomo banho todo dia. Quantos minutos você passa pelo chuveiro? Você consegue mesmo fazer uma higiene bacana? Alimentação, depois eu como melhor, depois eu faço regime. Não, eu sei que isso faz mal, mas tudo bem. Lazer, pra quê? Não preciso, não. Atividade física, pra quê? Ou seja, o seu corpo não tem energia mais. Então, você vai tirando dessas coisas essenciais. Então, o problema, quando eu falo ausência de si mesmo, é você abrir mão do essencial. Que por a gente viver num mundo muito tecnológico, com muitas coisas, né? Que nos deixam, assim, super, uau, tenho energético, tenho um monte de coisa. Você abre mão achando que não vai te trazer consequência. Beber água é uma delas, com certeza. É que essas cinco são as mais radicais. E aí, se você, como nós estamos falando de um problema relacionado à saúde mental, e a mente está dentro do cérebro, fui conversar com um neurocientista da Unifesp, eu perguntei, Dr. Fulvio, vem cá, o que o cérebro precisa pra funcionar bem? Duas coisas básicas, oxigênio e glicose. Se a gente está respirando mal, você está pensando mal. Se você está comendo mal, você está pensando mal. Por que você fala da respiração? A gente nunca teve... Nós nunca corremos tanto e ficamos tanto... Somos tão sedentários correndo tanto. Você vai de uma reunião pra outra, de uma coisa pra outra, a respiração está curta, ofegante. Vem crise de ansiedade, vem falta de ar. Você não pensa bem. Alimentação também. E aí, já que vocês gostam da ciência, que eu sei disso, graças a Deus, eu vi lá um experimento muito interessante sobre a criação de novos neurônios. É uma ciência nova. E eles estavam fazendo uma experiência com ratinhos. Ratinhos que faziam atividade física produziam 20% mais neurônios do que ratinhos sedentários. Agora pega essa, Otis. Ratinhos que estavam com atividades de lazer, ou seja, consideradas como lazer, produziam 40% mais neurônios do que os ratinhos que não entravam naquelas atividades definidas como brincadeira. Então, nós estamos adoecendo porque estamos abrindo mão daquilo que é mais essencial pra nós porque a gente não está fazendo as escolhas coerentes com o nosso presente.